Bem pessoal, estamos em novembro, sol transitando por escorpião, o signo da oitava casa astral, que tem muito a ver com sexualidade, com partilha de bens, divisão de bens, divisão de recursos, principalmente com a pessoa amada. É uma casa misteriosa, casa complicada, né? É preciso saber lidar com as artimanhas, com as armadilhas da oitava casa astral. Mas um dos grandes destaques, um dos grandes toques da oitava casa astral é a capacidade de transformar que ela dá para as pessoas. Aquilo que não está servindo mais para a sua vida, aquilo que está atrapalhando a sua vida, é hora de deixar de lado e seguir em frente, tá? E agora, o seu horóscopo. Libra. Amor. Alô, Libra! Olha aí, Libra, no amor, o coração vai pedir certezas e o anseio por um lance firme pode levar você a pressionar o seu paquera, subapaquera ou o seu ficante, né? Pegue leve, né? Pegue leve para não queimar o filme, perfeito? De repente você vai com muita sede ao pote e acaba se afogando. Agora, se vive uma relação estável, pode aguardar um mês especial com subacar a metade. Marte te dará mais iniciativa, mais poder de decisão, além de animar o dia a dia com o seu bem. O planeta da paixão também vai destacar o seu magnetismo sexual e promete uma temporada quentíssima nas transas, hein? Família e amigos. Família e amigos, diálogo, espontaneidade e bom humor devem marcar presença com os parentes e com as pessoas que você estima. No entanto, para o clima permanecer harmonioso o mês inteiro, convém evitar atitudes ciumentas, arredias e teimosas, principalmente nas últimas semanas. Vá atrás dos seus objetivos e explore o forte espírito de luta que terá para melhorar de vida. Sinal verde para as suas iniciativas. A sua maior fonte de recursos será, sem dúvida alguma, o seu trabalho. E se explorar os seus talentos artísticos e a sua criatividade, pode produzir acima da média e, desta forma, melhorar bastante, né? Melhorar acentuadamente a sua situação financeira. Gostou? Então compartilhe este vídeo com o seu amigo libriano, com a sua amiga libriana. E aí, portanto, Libra, foi o horóscopo de novembro para o seu signo. Um abraço forte, saúde e sorte para você! Legenda Adriana Zanotto